É jovens, Sodio 64, emulador de Super Nintendo para o Nintendo 64, todo escrito em assembly, usando o LibDragon para fazer a conversão dos jogos, já funciona razoavelmente bem Mario, Metroid e Donkey Kong Country. A ideia é que se expanda para bem mais títulos do Super Nintendo no Nintendo 64. Eu estou fazendo esse vídeo rápido aqui, mostrando para vocês bem por cima o funcionamento com o Everdrive do Nintendo 64, desse game, ainda está sem som, ainda não terminei de fazer, mas já já eu faço um vídeo completo, deixando algumas cons prontas aí de link para vocês fazerem o download e colocar no seu Everdrive. E também, claro, as instruções de como você pode fazer isso com os seus jogos da sua biblioteca de Super Nintendo para o Nintendo 64. Bem interessante, vou deixar na descrição algumas informações e o link lá para o site do cara que está desenvolvendo e em breve quando eu montar todos os títulos possíveis aqui eu já faço um vídeo melhor, vocês só podem não perder o ponto aqui e manter a informação para vocês.